I'm a girl and see my beauty to die Hold up, I'm the better, I'm the better Me esquivar de cada ataque que eles poderiam ter sobre mim Se perguntar quem é que vai gastar fora até entre os confins Isso sou eu, sim senhor, o que seria da floresta sem o meu pavor Ao soar da minha voz você pode se arrepiar, celebra de amassar Eu sou eu, sim senhor, o que seria da floresta sem o meu pavor Estamos aqui em mais um vídeo e mais um vídeo para o canal E hoje eu estou nesse belo lugar aqui como vocês estão vendo Então curta o vídeo aí e é nóis Música Música É nóis, tamo junto Falou